Chegou o momento de solidariedade. O repórter Daniel Santos nos mostra agora como vive um casal e os filhos num barraco localizado no bairro Carrapicho, em Valle da Grande. Essa família que vive em situação desumana recorreu ao cadeia deles em busca principalmente de comida para matar a fome. Vamos conferir, porque quando fala em fome, em comida, aí não há consciência que possa resistir. Vamos ver a sensibilidade do brilhante repórter Daniel Santos nessa cobertura, mais uma vez, de gente que precisa. Daniel, bom dia. O quadro Ação Solidária do Cadeia Neles está de volta e desta vez em Valle da Grande, aqui no bairro Carrapicho, já bem próximo a uma área rural. E ao lado do instrumento de trabalho de uma família que precisa muito de ajuda. Temos aqui um carrinho, temos charretes um pouco mais ao fundo, várias caixas de frutas e verduras, temos restos daquilo que muita gente já não utiliza mais, que já não serve para várias e várias pessoas. Aqui sim é transformado em fonte de renda, já que esses materiais são encaminhados para cooperativas, são encaminhados para alguns empresários da região que passam recolhendo ferragem, recolhendo alumínio, caixas de papelão, encomendas que este trabalhador consegue pegar com duas charretes e um carrinho com animal. Estou falando do Aldinei Alves, 33 anos, e a Milene Oliveira, de 23 anos. Esse casal morava com parentes, eles têm seis filhos. Desses seis filhos, três estão aqui morando com os pais. Temos a caçulinha aqui, um ano e cinco meses, e o mais velho de quatro anos que está dormindo. Só que esse casal está passando por uma situação complicada, e já tem dias, já deu um tempinho. Até porque o movimento diminuiu, a única fonte de renda também diminuiu, e hoje a situação está bem complicada. Porque o casal está precisando de alimento, o casal está precisando de roupas para as crianças, o casal está precisando de materiais para a construção. Nós vamos entrar aqui na casa, um barraco na verdade, para mostrar a realidade dessas pessoas. O que eles têm para o alimento é isso, o pouco que ele conseguiu de arroz, aqui de pessoas próximas, conseguiu doação de açúcar. Alimento é bem pouco. A geladeira, nós temos o que ele conseguiu ali de ovo de codorna, algumas frutas, já que ele faz limpezas em supermercados da região. Rapaz, é trabalhador. E aí ele ganha desses comerciantes verduras, restos de verduras, sobrou um pouquinho de leite aqui. E aqui, gente, estão as crianças dormindo, e é tudo improvisado, ó. Isso aqui é o guarda-roupa da família, ó, tudo amontoado. Aqui é onde eles preparam os alimentos. Nós temos água, a água é no balde. Parece que nós estamos num sítio, numa chácara bem distante do centro, onde tudo é improvisado. O banheiro fica naquela porta ali à esquerda, uma situação bem crítica. E para o lado direito, nós temos aqui criações de suínos, também criação de galinha. E assim ele vai se virando. E o fogão de lenha, um fogãozinho improvisado ali, com uma chapa de ferro bem espessa. E as panelas onde eles fazem ali o almoço, fazem a janta, com o pouco alimento que ainda resta aqui na casa. E essa família precisa de alimento. Eu vi que tem pouco arroz ali, aquele arroz vocês também conseguiram com doações. Isso. Eu vi que tem pouco feijão. Isso. E carne? É, quase, mas a gente come quando tem, né? Quando tem, a gente come, mas quando não tem, fazer o quê? Você consegue, estava dizendo aqui, você consegue muito osso? Isso. Para fazer aquele ensopadão? Faz aqui, faz com verdura, né? No fogão de lenha, né? Aí faz, porque a gente fala para ele, eu falo, arrumou uma mistura para mim aí, que lá em casa não está feio, viu? Também é um mocinho aí para nós, aí o rapaz arruma, é gente boa, ele coração. Nós vimos ali que tem pouco leite. Tem pouco leite. Eu faço também unha, né? Aqui, por aqui mesmo. Também faz uns bicos. Isso. É um dinheirinho extra. É do leite e do pão. Eu saio todo dia, cedo, né? Saio cedo para limpar as verdurarias, os açougues, aí trago verdura para os porcos, para as galinhas. Aí quando tem verdura boa, a mulher separa. Fala, né? Que tem bastante verdura boa. Tira, separa, né? Quando tem, não tem, né? Já dá para nós ir comendo, graças a Deus, né? Então, aí o que a gente faz, um apelo aí para o pessoal aí poder ajudar a gente, é no material da nossa casa. Porque aqui, nas águas, a gente sofre muito. Aqui é a lágua toda e cobra, se curir. Todo o tempo das águas, a gente pega, se curir aí. E dentro de uma casinha aí de material, né? Com porta, que tem a chave, né? Aí fica mais melhor para a gente dormir mais descansado, né, amigo? Gente, a questão é essa. A família precisa de cestas básicas, precisa de alimento, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, óleo de soja. Essas crianças precisam de leite. Vocês viram os dois ali dormindo. E está faltando leite para essas crianças. Precisamos de leite. E eles precisam de materiais para construção, que é para erguer essas paredes. Erguendo essas paredes, eles terão uma casa de alvenaria com dois cômodos. Para começar, dois cômodos. Temos aqui um quarto, que será um quarto com banheiro, mais sala, cozinha e o espaço para crescer, para acrescentar depois a construção. Mas a priori é levantar essas paredes. Já chegaram aqui a pouco mais de um metro, mas eles precisam de mais tijolos, de cimento, de areia. Precisam de madeirite. Todo madeiramento para poder levantar, fazer a cobertura depois. E principalmente telha para finalizar a cobertura e dar a possibilidade de uma qualidade de vida um pouquinho melhor para essas crianças. E recebendo esses materiais por esses dias, você tem a ajuda de parentes que já se disponibilizaram. A questão é só você conseguir os materiais. Se eu conseguir, aí eu deixo aí a charrete engoçada em dois dias e pego aí o meu tio firme, né? Teremos um verdadeiro mutirão aqui. Isso, aí no caos a gente queria terminar antes de vir as águas, porque quando vem as águas, as primeiras chuvas nós morremos de medo, porque vem uma chuva forte com vento, né? E se nós conseguíssemos aí até dentro das águas, ia ser bom demais, né? Para nós e para as crianças, principalmente, né? A situação é essa. As doações podem ser encaminhadas aqui para o Carrapicho, você que quer conhecer essa realidade de perto. Não, eu assisti, mas eu quero ir até lá, conhecer essa família, conversar com esse casal. Você pode vir em Várzea Grande, vindo de Cuiabá, sentido Várzea Grande, passando a ponte Sérgio Mota, é só virar à esquerda, sentido Carrapicho. Segue sendo estrada de chão, passando o campo de futebol, passando ali as associações, é só virar na principal do Carrapicho, vira até o final e você já vai ver aqui, são alguns barracos, um aglomerado de barracos. O barraco dessa família fica aqui nos fundos. Então, é muito fácil. Informações, você pode ligar no 9285 1142. 9285 1142. Doações também podem ser encaminhadas para a sede do Grupo Gazeta de Comunicação. O grupo fica localizado na rua Professora Tereza Lobo, número 30, bairro Concil. As imagens são do Agnaldo Gomes, o apoio do Cristiano Daniel Santos, do Carrapicho em Várzea Grande, para o quadro Ação Solidária do Cadeia Neles.